Olá, segundo o IBGE no Brasil, 11 milhões de mulheres são mães solo. Isso significa que sozinha elas precisam dar conta dos cuidados integrais com os filhos e garantir a parte financeira da família. O número de mães solo aumentou durante a pandemia, só que no Rio Grande do Sul, nos dois últimos anos, mais de 14 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. Este é o assunto do nosso Faça a Diferença desta semana e as nossas convidadas são a Aline Barbosa, que é mãe solo de quatro crianças, a Josia Ruda, que é do coletivo É as Gurias e a advogada Gabriela Souza, que é especialista em direito das mulheres. Bem-vindas, é um grande prazer receber vocês aqui no nosso programa hoje para a gente conversar sobre esse assunto das mães solo. Aline, eu já começo contigo, que eu dei uma olhada no conteúdo que tu produz para as redes sociais e li que tu diz que permanece firme, forte, mas tem dias que nem tão firme, nem tão forte. Sim. E eu imagino que se essa já é a rotina comum, né, das mães que têm a parceria para cuidar dos filhos, no caso das mães solos, o desafio é muito maior, né? Com certeza. A maternidade solo, ela tem um peso, né, bem maior e uma carga muito grande. Todas as mães, elas já têm, né, uma sobrecarga, que é o normal da maternidade, mas quando nós somos mãe solo, essa carga, ela é multiplicada, né? E eu digo assim por mim, como eu tenho quatro filhos, a minha rotina, ela é bem estressante, né, é cansativo, mas eu vejo que se a outra parte, né, que no caso da parte do pai também fizesse a sua parte, essa carga, ela seria menor, mas não é a realidade das mães solo, né? É, qual é a idade dos teus filhos? É, a Laura que tem 13 anos, o Vicente tem 8 anos, o Joaquim tem 5 anos e a Antônia tem 3 anos. Bom, então tu tá desde a primeira, não primeira infância, mas enfim, né, uma criança ainda bem pequena, até a adolescência. Sim, é, como eu falo, eu tenho todas as fases em casa, né, então quando eu me separei, a minha filha menor, ela tinha um aninho, então ela, desde quando começou a entender as coisas, sempre fui só eu ali dentro de casa, né, e como eu sempre falo, antes mesmo de me separar, eu já me considerava como uma mãe solo, porque eu já tinha todas as tarefas, né, em casa e com os filhos sozinha, só que depois que eu me separei, essa carga aumentou, por quê? Além de todas as demandas que a maternidade tem, tem toda a questão financeira, né, para administrar uma casa e todos os gastos que tem, né, dentro de uma casa e as crianças, e também tem a questão psicológica, né, que pesa muito, que causa muita exaustão, e eu senti muito isso, principalmente durante o período da pandemia, que estávamos dentro de casa, daí eu sozinha com os quatro, eu fiquei muito, muito, muito estressada, tive até alguns episódios de... e precisei ir no hospital e tudo mais, que era totalmente por causa do estresse, né, por causa de toda essa exaustão. É, que bom que tu reconheceu essa sensação e buscou ajuda, né, porque ainda tem, a gente às vezes enfrenta também esse preconceito, né, que a pessoa realmente está precisando, né, de ajuda e não busca, e não busca, sim. Porque, enfim, há preconceito também contra isso, né. Com certeza, muitas pessoas acham que é besteira, né. É, que é fraqueza, o que é pior. Exato, ah, mas se tu é mãe, tu tem que aguentar, né. Josi, tu participas, faz parte de uma organização não governamental, que ajuda, apoia mãe solo, e eu queria te perguntar, assim, qual é a principal demanda, o que o pessoal mais procura contigo? Bom dia, tudo bem? Então, eu estava ouvindo o relato, né, e é muito real, né, tudo isso, né, e a maioria das mulheres que chegam até nós chegam já exaustas, né. Durante a pandemia, agora, além da exaustão, do cansaço, né, ainda teve as necessidades, muitas ficaram desempregadas, né, a maioria autônomas, né, ou, né, ambulantes, enfim, foram várias, manicure, cabeleireira, todos esses serviços, né, que foram afetados durante a pandemia, as mulheres chegaram até nós quando já estavam muito cansadas, e principalmente em busca de alimento, né, na segurança alimentar, né, então, porque a gente chama os pais, os pais da pandemia, né, porque durante a pandemia muitos pais deixaram de, aqueles que pagavam, né, também aconteceu de deixarem de pagar a pensão, né, como se a criança, em tempo de pandemia, não precisasse, né, se alimentar, né, então, tudo isso foi sobrecarregando as mulheres, né, as mães solo, e muitos se separaram durante a pandemia, né, então, é esse caso, assim, três, quatro filhos, a gente tem até uma família de uma mulher que tem sete, sete filhos, né, e não ganha nenhum tipo de auxílio, então, a nossa ideia principal, né, foi tentar cadastrar elas no auxílio emergencial, então, a gente fez esse grupo, o coletivo Asgurias, para cadastrar as mulheres, para que elas recebessem o dinheiro, né, com dignidade, pudessem colocar o alimento, né, na mesa das suas famílias, mas o auxílio emergencial, ele chegou também de uma forma muito difícil, né, dificultou muito para as mulheres, principalmente por conta do cadastro, alguns homens achando que iam ganhar mil e duzentos, que era na época, né, acabaram cadastrando seus filhos, e nem, né, nem estavam com as crianças, daí, quando as mulheres foram cadastrar, elas não podiam cadastrar as crianças, porque já estavam cadastradas em outro CPF, né, então, esse já foi um dos problemas, né, elas conseguiram receber o auxílio emergencial, quando conseguiam, porque sempre dava problema de endereço, né, aqui em Alvorada mesmo, a gente tem uma realidade, onde em um terreno mora cinco, seis famílias, né, então, só pode cadastrar dois por endereço, né, então, a gente teve bastante desses problemas, e a gente viu que fazia três, quatro meses, as mulheres não conseguiam se cadastrar, e aí, é isso, né, elas começaram a ter a necessidade, né, de ter uma ajuda, assistente social aqui, não conseguiu também dar conta, né, e aí foram uns coletivos aqui, né, não só o nosso, mas outros também, que fizeram toda a diferença, né, na segurança alimentar, principalmente, produtos de higiene, né, e até roupa, né, no primeiro ano da pandemia ali, estava inverno, né, entrou o inverno, a gente distribuiu muitas roupas, né, então, que eu digo muitas quando a gente fala, assim, de centenas mesmo, né, então, é, essa foi a maior demanda, assim, alimentação, produtos de higiene, né, e... Vestuário. Vestuário, né, então, foi tudo isso que foi chegando pra gente, assim, e aí a gente sentiu a necessidade de ajudar essas mulheres de uma outra maneira, não só ajudando a se cadastrar, né, no auxílio emergencial, mas de procurar as pessoas que a gente conhecia e tal, e começar a pedir ajuda, e aí a gente começou a escrever em editais, né, a gente ganhou três editais, que foram muito importantes, né, pra ajudar essas mulheres, né, porque a gente conseguiu, pra além da doação de alimentos também, fazer formações com elas, principalmente na área de digital, né, pra que elas pudessem estar fazendo alguma coisa a partir do seu celular, aquelas que têm, né, um celular, então, foi bem importante, assim, mas a demanda maior foi essa, né, a demanda por comida mesmo, né, e também tem aquelas que são mães solo, mas os maridos estão em casa, né. Gabriela, as mães solo, a gente queria conversar contigo sobre o direito dessas mulheres, porque muitas acreditam que estão, que estão desprotegidas completamente da lei, mas a verdade é que há direitos a serem buscados, né. Sim, e quando a gente fala de mães solo, a gente fala de violação de direitos, o tempo todo. A Silvia Federich fala que o que chamam de amor, na verdade, é trabalho não remunerado, e a gente tem, principalmente, quando a gente encontra uma mãe solo, quando a gente acolhe uma mãe solo, um depoimento de um trabalho invisibilizado, né, e uma carga invisível, o que a gente chama de carga invisível da mulher, porque a gente não contabiliza esse tempo todo gasto, e quando a gente está falando de mãe solo, só pela mulher, para cuidar, para atender, para acolher todas as crianças, para gerenciar, e isso nos toma um tempo muito grande. E isso tem sido levado em consideração, inclusive, pelo judiciário. A gente tem o CNJ lançando, em outubro do ano passado, o protocolo sobre perspectiva de gênero, para dizer que sim, que precisamos observar a perspectiva de gênero ou julgar esses casos. As mães solo, elas têm diversos direitos, assim como seus filhos. A pensão, a, inclusive, computar essa carga invisível, como também uma majoração, porque, afinal de contas, são as mulheres que perdem de entrar no mercado de trabalho, perdem as grandes oportunidades. As mulheres são as que menos ocupam cargos de gerência, justamente porque os genitores, eles não sabem nenhum horário de buscar as crianças. Cinco e meia é o horário de jornada de trabalho, e as mães vão lá buscar os seus filhos, e nisso estão tolidas por todo um mercado de trabalho que também não compreende. Nós temos 52% das mulheres sendo demitidas depois do período de licença-maternidade. E a gente precisa entender esse estereótipo de gênero da mulher que cuida, da mulher que abre mão, da mulher que amamenta, e esse amor todo que foi romantizado, e, na verdade, hoje serve como uma ferramenta de um machismo, de uma misoginia, que são aplicados diariamente, além de processos onde essas mulheres, muitas vezes, estão batalhando por um benefício governamental que o genitor, como ela mesmo disse, deu um jeito de burlar para ganhar mais, e deixa essa mulher passando necessidade, e os seus filhos passando necessidade. Mas a gente tem também essa compreensão que muitos homens dizem absurdos que a gente lê em processos diariamente, infelizmente. Eu não vou te dar dinheiro para tu gastar com outro homem, para tu gastar em salão de beleza, eu não vou fazer isso para tu colocar outra pessoa para dentro de casa. A gente tem o machismo e a violência doméstica muito presente quando a gente fala de maternidade solo. Então, como se fosse uma dedicação compulsória às mulheres, e, na verdade, a gente precisa entender a participação ativa dos dois genitores. A gente tem a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente que falam que é a obrigação dos dois genitores os cuidados. Mas por que que, então, a gente tem essa história de que o pai visita? E aí, claro, se o pai visita, o que uma visita é? Uma visita é agradável. Uma visita não impõe limite, uma visita não lava louça, e muitos homens se comportam como visita dentro de casa. E a mulher chega do trabalho, precisa juntar tudo que está no chão, e a gente tem essa coisa de que homens são meninos. Ah, que isso é coisa de homens, e não é! Coisa de homem é cuidar do filho, é assumir as responsabilidades. E tem legislação para amparar essas mulheres. E muito, nós mulheres temos medo de exercer nossos direitos, porque o direito também foi um agente de retirar os nossos direitos. A gente teve a legítima defesa da honra, a gente teve tantos mecanismos jurídicos que começam lá no martelo das feiticeiras da Idade Média, que são mecanismos jurídicos que nos fazem ver opa, eu nem vou atrás dos meus direitos porque não vai dar em nada. E isso só chancela o que a gente tem hoje como uma cultura que está mudando, porque a gente tem os direitos das mulheres, uma área nova do direito que pensa uma perspectiva através do olhar de gênero. E não sou eu que estou dizendo isso agora, eu falo isso desde que eu iniciei o meu trabalho, mas é o Conselho Nacional de Justiça que chancelou isso, e o Supremo Tribunal Federal recomendou o uso desse protocolo. então a gente precisa entender que não é uma mulher que está rancorosa e que está buscando afastar os seus filhos do pai, mas sim uma mulher que está batalhando e levando nas costas o mundo inteiro, porque essa mulher também tem vida, ela tem desejos individuais, ela também é um indivíduo, ela não é só um papel de mãe, uma mãe, né? A gente tem assim, nasce uma criança, mas nasce uma mãe e se apaga a figura da mulher que era até então independente ou não, ela passa a não poder frequentar os lugares porque onde que tu deixou o filho, né? E tem toda essa ideia de santidade da maternidade que deixa invisível o resto, que isso é uma coisa que a gente encontra muito quando a gente conversa e acolhe mãe solo. Eu só sou mãe agora, eu perdi minha identidade e isso não acontece com o homem. Se a gente for, pra gente entender um pouco o que é o estereótipo de gênero, a gente tem que fazer o exercício de pensar o que a gente sente quando a gente vê um homem passeando com os filhos no shopping. Ai, que pai fantástico! Onde estão os trocadores de fralda? Estão nos banheiros femininos. Não há trocadores nos banheiros masculinos, a gente não coloca isso, né? Em alguns lugares isso já tem o banheiro familiar, né? Exato! Mas ainda há esse imaginário todo social construído por uma história que foi contada por homens e para homens faz com que esses genitores se eximam da responsabilidade parental por conta de uma justificativa social de que isso não é coisa de homem e que mais? Que cuidar é coisa de mulher. e a gente naturaliza isso como se não fosse uma violência uma violência social uma violência muitas vezes institucional porque eu sei que o judiciário também chancela essas violências mas mais do que isso é urgente a gente mudar esse padrão e uma coisa que eu acho que me chama muita atenção é que as mulheres não são perdoadas não são perdoadas pelo judiciário não são perdoadas pela sociedade se uma mulher vai numa rede social e diz que está exausta ela vai ter alienado se uma mulher diz olha pelo amor de Deus eu preciso que tu pague a pensão porque senão seus filhos vão passar fome a gente viu que a problemática é alimentar principalmente também em razão da falta de política pública para as mulheres que atinge diretamente as mães solos então a gente precisa começar a perceber e entender que a gente não pode simplesmente relevar e ter essa ideia de que o homem merece perdão que o homem vai ser sempre infantilizado e a nós é cobrado o amadurecimento precoce uma menina de 10 anos já é uma mulher já sabia o que estava fazendo então muito além de a gente entender a problemática da maternidade solo é uma problemática social que a gente precisa colocar em prioridade porque o Brasil é o quinto país mais violento do mundo para uma mulher existir e a maternidade solo é um fator de risco para a violência doméstica vulnerabiliza essa mulher deixa essa mulher muito mais à mercê das violências domésticas de gênero e sociais porque deixa ela muito afastada então a gente precisa entender isso como uma pauta urgente de defesa social Aline tu te identifica com essa fala da Gabriela sim, a Gabriela estava falando de que tu estava passando um filme na tua cabeça me lembrando de todas as situações que eu já passei e passo ainda com os meus filhos porque é exatamente isso o pai eu até ontem estava falando sobre isso porque nós mães a gente fica ali diariamente impondo limites aos filhos ensinando o que é certo o que é errado e querendo ou não ficamos com a parte chata do dia a dia das crianças e quando o pai os genitores eles buscam os filhos a cada 15 dias ou uma vez no mês os teus me desculpe te interromper os teus eles têm contato com o pai ou não tem ou tu é mãe solo total eles têm contato mas esporadicamente não é algo regular eles ficaram quatro meses sem ver o pai sem ir para as visitas com o pai e agora eles estão indo a cada 15 dias mas passam assim um dia sabe algumas horas digamos assim com o pai e nem querem ir muito e uma coisa importante é que muitas vezes desculpa te interromper mas muitas vezes a mulher fala isso publicamente e vai ter que enfrentar num processo uma acusação de alienação parental porque onde já se viu falar publicamente então até isso é importante a gente ter cuidado a gente tem obrigação de ter cuidado com o que fala porque se existe qualquer coisa subjúdice em um processo tudo é risco que coloca em rede social tu procurou a justiça Aline? sim, sim eu tenho o processo mas que ainda está está rolando continuando o que eu estava falando daí o pai ele sempre é visto como a pessoa legal porque ele não precisa estar ali diariamente impondo limites com os filhos falando o que é certo o que é errado ele fica com a parte boa como a Gabriela disse ele é uma visita então a carga sempre fica para a mãe a carga maior de tudo sempre é da mãe quando tu resolveu ter os teus filhos tu te imaginava mãe solo não tu imaginava que tu ia ter uma parceria para esse cuidado sim porque assim a minha filha mais velha ela é de um outro relacionamento né então foi quando me tornei mãe eu já de primeira já fui mãe solo então na minha cabeça para ser uma família teria que ser mãe pai os filhos e eu imaginava que eu e a minha filha nós não éramos uma família mas hoje eu vejo que não que nós éramos uma família mas eu não tinha esse pensamento né e quando eu me casei eu pensei nossa agora eu tenho a minha família então agora vai ser comercial de margarina né que eu imaginava só que as coisas não aconteceram assim sim comercial de margarina não existe só é só comercial mesmo Josi o pessoal que precisar procurar vocês como é que pode fazer vocês ainda estão socorrendo quem quem está precisando ainda está em situação de vulnerabilidade sim sim a gente né está ainda ajudando não com a mesma potência da pandemia mas de modo como a gente trabalhava antes da pandemia porque agora como todo mundo acha que a pandemia já acabou né as doações também elas vão se reduzindo né então a gente tem ajudado sim né as mulheres encaminhando e eu estava ouvindo né a Aline a advogada falar e também lembrei de algumas coisas né que a gente viu muito assim no coletivo porque primeiramente a gente estava atendendo todas as mulheres né e como a demanda aumentou muito foi preciso fazer um recorte né nesses atendimentos e a gente foi aí que a gente optou por atender só as mães solos né e aí a gente observou que pelo menos 80% dessas mulheres mães solos eram mulheres negras né então assim aí também né nessa questão das mães solos um recorte de raça bem importante né que as mulheres que a gente atende aqui né são na maioria né negras que trabalhavam no serviço informal também assim domésticas né que as perderam perderam o emprego na pandemia deixaram exatamente no isolamento social dispensaram né e elas ficaram sem ter o que fazer né e muitas delas tentaram acessar a justiça né foi bem difícil defensoria pública por mais esforço que fizesse eu acho que também falta aí um número adequado de profissionais para dar conta de uma demanda que não era esperada também né mas tem mulheres que ainda que colocaram lá no início da pandemia na justiça mas que ainda não tiveram né o seu direito garantido né e isso quando elas têm acesso a dificuldade de acesso é outro fator né porque muitas nem sabem onde fica a defensoria e agora durante a pandemia o acesso era via internet tinha que marcar horário aqui a gente teve uma dificuldade também o CRAS o CRAS fechou as portas aqui simplesmente fechou né elas não tinham assim onde buscar socorro então o coletivo acabou se tornando uma referência né pra ajudar também essas mulheres né a estar buscando seus direitos a gente conversou com um grupo de advogadas né da URGS que é o Gritam ou Gritam nunca sei pronunciar direito mas elas nos ajudaram orientando as mulheres né durante todo esse esse período algum grupo de psicólogas também da URGS fez o atendimento porque essas mulheres elas começaram a entrar em depressão aí pensa não tem um alimento tá com três filhos pequeno em casa e ainda em depressão foi bem difícil então o coletivo né passou também a prestar esse tipo de atendimento que seria um atendimento que né deveria vir do estado mas que acabou né sendo aí feito por pessoas voluntárias né dessas áreas também assistentes sociais né que hoje o coletivo ele se tornou uma coisa muito maior né do que a gente esperava né então a gente consegue prestar esse atendimento para as mulheres ainda né ainda hoje né então assim a gente tem as nossas redes sociais né tem o Facebook tem o Instagram a gente não consegue atualizar de uma forma né conforme o trabalho vai acontecendo porque é aquilo né da Eu Keep né a equipe tem uma equipe que ajuda outra que faz o card outra que vai lá e coloca na internet né e outra que busca a gente tem uma especialista aqui nas redes sociais eu já estou escutando ela já quero ir lá conhecer eu moro bem pertinho da Alvorada é a Lina a gente está terminando está terminando o programa infelizmente mas eu queria terminar contigo assim dando um recado para as mães solo e também falando sobre a tua rede de apoio então eu acho que as mães solo sem rede de apoio elas são são nada assim né eu eu digo por mim tem ajuda da tua família minha família se não fosse eles eu não sei o que seria de mim né até para eu estar aqui agora meus filhos estão com a minha mãe que é a minha rede de apoio e eu sei outra mulher né é outra mulher exatamente ainda falta né muita rede de apoio para as mães solo enfim políticas públicas e tudo mais e eu sei que eu muitas vezes me sinto perdida sem saber o que fazer também entrei em depressão durante a pandemia mas por mais que as coisas pareçam que não tem jeito que não vai dar certo as coisas tem jeito sim sempre tem uma luz lá no fim do túnel a gente consegue dar conta por mais que claro a gente não dar conta de tudo né mas do básico a gente consegue dar conta assim acreditar em nós né e eu sempre recebo muitas mensagens nas minhas redes sociais assim ah eu não sei da onde tu tira tanta força eu queria ter essa tua força mas essa força todo mundo tem só que a gente só descobre quando a gente precisa né é a famosa a dor ensina a gemer então essa força a gente encontra dentro da gente sabe e é isso a gente tem que seguir em frente firme e forte como eu coloquei lá né mas em frente sempre é bom a gente saber que é forte mas também é bom a gente saber que é necessário uma rede de apoio são necessárias políticas públicas sim a gente tem que recorrer né a justiça para garantir os nossos direitos com certeza né que isso também nos fortalece né com certeza muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa foi muito bom ter conversado com vocês e hoje a gente fica por aqui mas você pode rever essa e outras edições do Faça a Diferença no canal da TV Assembleia no YouTube no endereço que a gente exibe aqui na tela obrigada e até a próxima semana quando a gente volta a trazer outro assunto que pode fazer a diferença horas que pode a gente EU 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 Tchau, tchau.